Esse exercício da UNESP 2023, segunda fase, é só um de uma resolução completa. Se você quiser ver a prova inteira, o link está na descrição. Mais exercícios da UNESP, o link também está na descrição. Exercícios desse tema, desse assunto que você está vendo, também está na descrição. E aulas teóricas sobre o tema, se tiver, eu também coloquei lá. Beleza? Vamos para a resolução? Questão 46, UNESP 2023, segunda fase. O metal tungstênio, né? Então, W, que é o símbolo do tungstênio, é produzido a partir do óxido de tungstênio 6WO3, sólido. Pela reação em alta temperatura desse óxido com hidrogênio H₂ gasoso, o outro produto dessa reação é a água no estado gasoso. Então, está aqui, mineral fonte do tungstênio, né? Sabendo que o volume molar do gás nas condições ambientes de temperatura e pressão, CATP, é igual a 25 litros por mol. Então, a gente está acostumado a ver a CNTP, né? Que é condições normais de temperatura e pressão. Também tem a CATP, que é essa outra condição de temperatura e pressão que a gente tem o volume aqui fornecido. Um mol de gás ocupa 25 litros. Então, sabendo que o volume molar nessas condições é esse, para cada mol de tungstênio que se forma nessa reação, então, para cada mol que se forma, o volume de hidrogênio que reage medido na CATP é próximo de... Então, 50, 25, tudo em litros, né? Então, o que a gente tem aqui? Volume molar na CATP, para cada mol de tungstênio, qual que é o volume de hidrogênio produzido? É uma questão muito tranquila. A gente tem aqui, né? E construir a equação química do óxido de tungstênio, produzindo tungstênio, né? O metal. Construir isso, né? Uma equação e um balanceamento, que é um conhecimento aí bem de fundamentos de reações. E aí, a gente vai ter um cálculo estequiométrico aqui de mol, saindo de mol de tungstênio e chegando em volume de hidrogênio. Então, é uma estequiometria mol-volume. Vamos lá? Então, a primeira coisa, a reação. Ele te falou, óxido de tungstênio reage com gás hidrogênio, formando tungstênio metálico, metal e gás de água, né? Então, estava aqui, água no estado gasoso. Óxido de tungstênio, WO3, gás hidrogênio, H2, metal tungstênio, W, água, H2O. Nem forneceu isso que a gente tinha que saber. Então, ele deu as fórmulas, tudo muito tranquilo. A gente vai fazer a estequiometria? Vai fazer a nossa conta, que eu resolvo por análise dimensional com a equação assim? Não, tem que fazer o balanceamento. Como que faz o balanceamento? O jeito mais fácil de todos. Pega aquela substância que tem maior diversidade e maior quantidade de átomos, que no caso é essa daqui, tem dois elementos diferentes, o tungstênio e o oxigênio. Então, tem dois. A água aqui também tem dois. Tem hidrogênio e oxigênio. Só que aqui, esse é o jeito que eu faço. Aqui eu tenho quatro átomos e aqui eu tenho três. Então, eu pego essa substância com maior quantidade de átomos e com maior diversidade de átomos e coloco o número um. E aí, eu vou balanceando. Tenho um W, né? Tenho um tungstênio, tenho um tungstênio. Pronto, balanceei o tungstênio. Tenho três oxigênios, coloco um três aqui para ter três oxigênios. Se eu coloquei esses números em azul, só falta o hidrogênio. Como eu já balanceei a água falando que tem três, 3H2, eu vou ter que ter 3H2 para ter seis hidrogênios nos produtos, seis hidrogênios nos reagentes. Beleza! Fiz a primeira parte da questão, que é escrever a equação química balanceada. Agora, a segunda parte é fazer a continha. Então, eu vou partir do tungstênio que é produzido, chegar no gás hidrogênio em mol que é consumido e depois usar o volume da CATP para converter isso para litros. Como que fica por análise dimensional? Eu parti de um mol de tungstênio, não quero um mol de tungstênio. Que relação eu tenho de tungstênio com hidrogênio? A proporção estequiométrica. Um mol para três mol. Cortou essa unidade. Então, eu sei que para cada um mol de tungstênio produzido, eu tenho três mols de hidrogênio consumido. Quero mol de hidrogênio? Não. Quero litro de hidrogênio. Então, eu vou usar mol de hidrogênio embaixo para cortar e eu sei que um mol de hidrogênio tem 25 litros. 1 vezes 3 vezes 25, 75 litros de H2. Alternativa E. A prova é teste. Não precisava fazer isso, mas para você ir na sua casa ver com clareza o que eu fiz, eu parti da quantidade aqui de metal. Desculpa, não é óxido, tá? Parti da quantidade de metal. Esquece essa palavrinha. Usei a proporção estequiométrica. Usei o volume na CATP. Tem um início. Tem continhas aqui com fatores de conversão. Tem um fim. Essa é resolução por análise dimensional. Eu prefiro do que fazer regra de três. Aqui você teria que fazer só uma, duas regras de três. Do meu jeito, você faz tudo numa linha. Beleza? Alternativa E. 75 litros. Então, está aqui marcadinho. Vamos para o próximo? Tchau, 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 tchau.